Tá certo, amiga. Ó, eu já vou começar a me arrumar, tá bom? A gente se encontra mais tarde. Beijo! Ai, nem acredito. Vou sair com as minhas amigas. Ah, pra onde eu começo? Gente, vamos brincar na rua? Boa ideia, Maria. Mas a gente precisa de chamar um adulto. Que bom, Maria. Vamos chamar. Eu quero o João Pedro. Vamos, vamos. Mamãe, vamos brincar na rua? Isso! Vamos, madrinha. Ai, gente, eu tô ocupada. Hoje eu vou sair com as minhas amigas. Eu estou aqui me preparando a fazer minha maquiagem. Vamos, madrinha, por favor. Vamos, madrinha. Vamos, madrinha. Vamos, madrinha. Vamos, madrinha. Ai, gente, infelizmente, hoje não vai dar. Eu nunca saio com as minhas amigas, mas hoje eu vou sair. Ah, não. Vamos ir lá pra sala, minha. Vamos, madrinha. 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 João Pedro, a mamãe já falou que é agora não, tá? Vai lá brincar com as crianças, vai? Não, meu Deus, é de crianças. E agora? Agora. Já sei. Eu tenho uma ideia. Espera aí. Tá bom. Tá bom. O que será que ele vai fazer? Você sabe o que é? Não. Tia Natália, vamos brincar com super-heróis? Eu já tô pronto. Ah, Henrique, você tá uma gracinha. Mas a tia não pode brincar hoje, tá? Eu estou me maquiando pra sair com as minhas amigas. Por favor, por favor. Hoje eu não consigo. Vai brincar com as outras crianças, vai? E aí, Henrique, deu certo? Não, eu chamei ela pra brincar da coisa que ela mais gosta de super-herói. E adivinha? Não deu certo. Eu tive uma ideia brilhante. Esperem aí, pessoal. Madrinha! O que foi, Maria Clara? Ah, eu vim te ajudar a se maquiar. Você me ajudar a maquiar? Você nem sabe maquiar, Maria Clara. É claro que eu sei. Eu tenho papel certificado de melhor maquiadora. Pode pegar. É de verdade. Uau! Certificado. Você sabe mesmo? Eu sei mesmo. E vou deixar você velhíssima. Com uma pele de bebê. Então tá bom. Feche os olhos e só abra quando eu mandar. Tá bom, Maria Clara. Pode começar. E agora por onde eu começo? Já sei. Você vai ficar com uma verdadeira princesa. Madrinha! Prontinha. Prontinha. Pode abrir o olho. Eu acho que eu te enganei, madrinha. Me desculpa. Já sei, vou mostrar reforços A gente vai conseguir limpar essa sua maquiagem toda E fazer uma bem bonita Fica calma, madrinha Meninos, meninos, meninos Acho que aconteceu uma urgência de maquiagem Venham comigo, venham, venham logo Pai, como é que será que ela tá, João Pedro? O que aconteceu com você, mamãe? A Maria Clara fez isso no meu rosto E agora eu não consigo mais sair com as minhas amigas Tia Natália, fica tranquila que a gente vai te ajudar Né, João Pedro? Prontinho Prontinho mesmo, ficou linda, madrinha Olha no espelho Madrinha, me desculpa Agora você já pode ir passear com as suas amigas Ai, Maria Clara, eu te desculpo Crianças Eu acho que eu não vou mais passear com as minhas amigas E eu percebi que eu não dei atenção pra vocês Então você vai ligar com a gente na rua? Vô! Vô! Beijo, beijo Tchau, tchau Vamos lá? Vamos! Vem cá, vem cá